Olhei pro céu, contei uma história Minha princesa é minha linda, eu não quero derrota É, só vitória nessa trajetória É, esse ocumundo não gira capota Não venda sua alma, cala, fala A verdade que possa mudar o mundo Surge obscuro e bruto A favela não tem paz pro jagabundo Acenda uma vela, bicos e viela Monta uma estratégia que possa salvar você Que possa salvar você Acenda uma vela, bicos e viela Monta uma estratégia que possa salvar você Que possa salvar você Linda, perfeita, toda sensual Esse teu jeito me deixou passando mal Oh, linda, sei que eu não sou quem você procurou Mas te entrego todo meu amor Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te dar carinho Um mundo lá fora, se quiser te dou Mas espere um pouquinho Sou um cara simples E não tenho muito pra te oferecer Mas garanto, nossa história não acaba aqui E você vai perceber Que a vida é feita de emoções Que une tantos corações Me dá sua mão, bora ali O seu futuro acabou de começar aqui E aí, menina, posso confessar Que seu jeitinho me encantou Só com um olhar Morena linda do sorriso encantador Um olhar hipnotizante Ah, Deus te desenhou Com cheiro de uma flor Acho que eu encontrei O verdadeiro amor Com cheiro de uma flor Acho que eu encontrei O verdadeiro amor Segura minha mão Vamos viajar Você que eu escolhi pra minha vida Pode ser ilha bela onde for Nada poderá esperar o nosso amor Diferentemente do que você já viu Sei que hoje não sou melhor do Brasil Acende o pavio Me chama pra sua cama Ela diz que me ama Sei que essa dama Ela vai gamar no meu estilo de malandro Com essa caneta Eu escrevo um conto Não é conto fictício Mas esse é verdadeiro Essa vida que eu levo Pode ir pra chego primeiro Te faço uma pergunta Que o mundo se cantou Nada poderá superar o nosso amor Nada poderá